Olá meus queridos do youtube hoje eu vou mostrar para vocês Barbie 365 atividades desenhos para colorir é esse livro aqui é tipo um livro assim que são 365 dias no ano e 365 de atividades né é tem algumas coisinhas para se fazer nesse livro a maioria deles são todos para colorir mesmo aonde tem alguma atividade para se fazer no livro esse livro é o desse ano o do ano passado ela tá com uma jaquetinha né um blazezinho rosa escuro com as mangas cinzas e a barrinha cinza esse é o livro do ano passado e tem da Dori tem procurando a Dori é aquela menininha do desenho animado tem procurando Nemo tem carros tem de vários desse livro aqui você encontra ele em bancas de jornal esse aqui eu comprei numa loja que é chama amigão aqui que é de utilidades para o lar né então vamos deixar de blá 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 e eu vou mostrar o livro que esse livro é bem grosso né ou com certeza devo pular algumas páginas porque ele é bem grosso são 365 atividades né então bem grandão então esse livro aqui ele na verdade para quem gosta de moda colorir moda essas coisas assim ele vai ser ótimo porque ele tem muito modelo para você colorir né pele para você treinar pele tem muita pele né são são bastante é modelos né de roupinha da Barbie né para você colorir a pele da Barbie ó tem algumas atividades mas são bem poucas as atividades assim no livro né é mais para você colorir as páginas né e algumas atividades mas eu achei lindo por causa das roupas para colorir porque eu gosto de moda aí para colorir né você colorir aqui do seu jeito do seu jeito os modelitos aqui da Barbie né é sensacional né para quem também gosta de moda vai gostar bastante desse livro né porque é como se fosse um livro de moda que tem bastante roupa ou seja todas as folhas vai ter a Barbie né a maioria deles a Barbie com um modelito diferente para vocês colorirem né vocês colocarem bastante cor né a Barbie ela do rosa né é naturalmente eu vou pintar muita coisa aqui em rosa mas muita coisa aqui eu vou colorir em outras cores né porque o livro é meu a Barbie é minha né então eu vou querer colorir com as cores que me inspiram né vou tentar passar aqui para vocês o mais rápido possível para que vocês consigam ver mas não sei se eu vou conseguir mostrar até o final né eu não sei se eu vou conseguir mostrar até o final né eu não conheci esse livro aqui né eu tô conhecendo ele agora né eu acredito que o que foi lançado ano passado de 2015 devia ser bastante bonito porque esse aqui é muito lindo e o de carros para menino né é da Hot Wheels né então os meninos devem ficar loucos né pintar todos aqueles modelos de carro da Hot Wheels né são com certeza 365 carros né da coleção da Hot Wheels então você pode explorar então você pode explorar tá vendo papel de parede tem alguns que tem alguma coisa no final né e atividade mas como vocês podem ver as atividades são mais colorido que outra coisa mas tem alguma coisa eu tô tentando passar bem rápido como é um livro grosso né as folhas dele também não é uma folha muito grossa então acredito que canetinha vai manchar a não ser que você não se importe de perder alguma gravura que não é muito lá por exemplo onde tem uma atividade né que antes tenha um desenho bonito e ali na atividade você pode usar canetinha que não vai ter problema né se vocês já conheciam o livro deixa aqui nos comentários se vocês já tem um livro tem uma filha que tem uma filha que tem um livro né que na verdade esse livro aqui é mais para jovem para criança né mas como é um livro de colorir eu quis comprar não só para mostrar para vocês como também para mim colorir né porque como são modelos de roupa eu queria treinar aqui a minha habilidade de colorir tecido né aqui esse não tem problema se manchar aqui do outro lado porque olha é assim o outro desenho bem pequenininho então tem desenho que não vai ter problema que nem esse também aqui tem desenho que não vai ter problema se você usar canetinha mas tem gente que mesmo assim acha feio né deixar aquela folha manchada do outro lado não quer deixar né a folha manchada do outro lado como eu assim eu não gosto muito né de ver o outro lado borrado que o papel fique manchado né então quando é assim quando a folha é muito fina eu prefiro não me arriscar e uso apenas lápis de cor as vezes até aquarela também lápis aquarelado também quando você passa o pincel úmido né e as vezes acaba transferindo um pouquinho para a outra página né então gente é isso na verdade é um livro de moda para você colorir moda seria moda Barbie né o que uma Barbie usa o que uma garota jovem como a Barbie gosta de usar então tem vários temas aqui ó é praia né tem moda praia moda campo se vestindo pra uma festa tem modelitos aqui aqui pra tudo né aqui ela já tá mais de calça comprida ela já tá mais despojada né pra tá mais esportiva aqui não sei lá tava mais assim vestido vestido aqui ó já é praia tá vendo praia esportiva aqui ó já tá terminando gente tô passando rapidinho aqui pra vocês não tá dando pra mostrar achei que eu ia fazer um vídeo maior ainda bem que tô conseguindo mostrar aqui tudo pra vocês né que eu acho que assim como eu que tenho aquela curiosidade muito grande gosto de ver tudo né acredito que vocês também como eu né goste de ver tudo que tem naquele livro terminando terminando felizmente pra mostrar mais é me deter mais em cada página ficaria um vídeo imenso né e aqui tem as atividades que foram propostas no livro né são as propostas que foram pedidas no livro então é o livro da Barbie espero que vocês tenham gostado se gostaram é só procurar nas bancas de jornal da sua cidade que ele vai estar lá ele deve ter sido lançado mais no iniciozinho do ano né como é um livro de 365 atividades acredito eu que devo ter sido lançado mais no início do ano né mas só agora que eu descobri o livro né e gostei bastante adquiri espero que vocês também tenham gostado comente no vídeo e se não me segue me sigam se gostaram não esqueça de dar um like porque isso vai ajudar bastante o canal a crescer né e beijos e tchau queridos fiquem com deus e até a próxima beijo no coração de cada um de vocês e aí